Música Tinha esses lobos, né, assim, tem esses lobos, e também tem esses passarinhos, né, que chamavam alunos. Aí, pronto, aí tinha um rio que passava, assim, e eles, não, das três direitos para pensar assim, né, que nome dava essa cidade, e as pessoas, não tem um nome específico para ele, né, específico para ele era, chamava de Guarunz. Isso é coisa do passado, isso é coisa antiga, então, por lá, da cidade, que o povo fala essa história. A cidade era praticamente cheia desse bicho, cheia de lobos, aí depois apareceu os anúncios, aí foi quanto, aí foi quando eles decidiram, né, que Guarunz, e ficou o nome da cidade bonita, né, Guarunz é ótimo, isso é um gareíno. É bonito e lindo. Mas isso era uma espécie, quando aqui era mata virgem, tá entendendo? Não era da cidade, isso era quando era mata. Quando era mata, porque eu sentia por isso. Você chega numa mata, você vê muito canto de passarinho, passarinho, títi, 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 títi. Era esse caso. Depois, quando a mata vai sendo destruída, pra vir a cidade, vai acabando tudo. Semana passada, segunda-feira, eu fui lá no CTV, eles andaram, voando no pé de cajú pra outro lá e gritando, Viei no caminho de papaté, deste tamanho. Mas isso era coisa dos antigos, a gente não alcançou essas coisas. Hoje tem menos, porque são os paiatos, né, tem do branco e tem do preto, que cantam bonitos e são danos. Quando eu conheci essa história, eu sabia nem o que era, e eu morava num sítio, né, e eu acho que lá não tinha, se tinha muito, mas acho que não tinha, se tinha, eu devia saber quem era esse, e esse Guará, quem falava muito é meu pai, né? Ah, tem. Eu já comi, com um taco dele de Alagoza, na época eu bebia naquele tempo. Não é carne ruim da para, é o bicho do tamanho de um cachorro. Os cabarros veem cana naqueles engenhos, quando vem, atropela eles, correm, arrondem e matam. Olha o pequeno. Ele é um bicho, é um bicho difícil. Vinha ali de aquele bato de freixeira, que ali era um mato, então é grande. Mas não tem nenhum caçado. Eu não tenho ano não, provavelmente eu nunca vi, né? Mas ele é um pássaro preto, que assim, acho que é tipo um rumbu, né? Pelo menos foi brilhante, o bicho do céu mesmo. Ele ataca. Ele pega um cabarros no tabuleiro de noite, tira a caça dele. Ele ataca bichinhos, bota para a gente, né? Se ele vim, o cabarros vim de noite, ele está passando na rodagem e ele bota para ele. Que nem um cachorro não, né? E dele dá leite no cabra. Não tem, não existe isso não, pai. Aqui não tem mais nada. Agora, naquela época, quando você quer saber de uma coisa, eu vou lhe falar. Era na época que tinha os malassombos, que ninguém passava no anual, que se assombrava, essa coisa. Naquele tempo, tinha. Eu era rapaz de novo, eu cansei de saber também que muita gente se assontava com um malassombro, essa coisa. Então lhe trae aquele que eu te acerco, mas eu vim aqui, mãe, não. Eu be bem aí para aальным.